Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém é o 11º município mais populoso do Brasil. Aplicativo ajuda deficientes visuais a identificar ônibus. A evasão no ensino superior. Brasil é o terceiro país com mais profissionais autônomos do mundo. Belém cedia Congresso Internacional de Etnobiologia. Internet cada vez mais popularizada. Na entrevista de hoje vamos falar sobre alergias. Hoje é quinta-feira, 9 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre urbanização. Belém é o 11º município mais populoso do país. Com o número de habitantes elevado, cresce também o nível de urbanização na cidade, que traz impactos diretos no dia a dia da população. É comum em Belém ver casas pequenas e bem juntinhas umas das outras na beira de um canal. E o que parece normal, na verdade, é o retrato de uma cidade não planejada. Belém, ela teve seu desenvolvimento urbano através da ocupação espontânea de determinadas áreas. A única parte da cidade que, na verdade, teve algum planejamento foi até a primeira légua patrimonial, que foi a área contemplada com o plano do intendente Antônio Lemos, que trata da data da década de 20. Então, desde lá, não se teve um plano de expansão urbana para a cidade. E a cidade acabou tendo a sua estruturação muito condicionada pela construção dos grandes corredores de tráfego. No começo, a urbanização vem de forma tímida e traz poucos impactos. Mas com o passar dos anos, o intenso adensamento demográfico começa a apresentar inúmeros problemas, que afetam diariamente a rotina da sociedade como um todo. A gente tem uma grande concentração de atividades econômicas aqui na área central, que são as atividades geradoras de emprego. Então, a gente tem um movimento periferia-centro no início da manhã, que causa um grande condicionamento. E no final da tarde, o que a gente chama de centro-periferia, que as pessoas estão voltando do seu local de trabalho para casa, que gera também um outro momento que tem um engarrafamento muito grande. Isso faz com que a margem dos canais, às vezes o leito dos canais, sejam ocupados por habitação. Isso atinge as nossas áreas de preservação, que são impactadas também por esse processo de expansão e sofrem processo de invasão. Então, a gente tem um prejuízo social e ambiental muito grande. De acordo com um levantamento realizado pelo IBGE, dos 137,23 km² de sua área total, a capital paraense tem 132,82 km² de ocupação urbana contínua. E o restante corresponde a loteamentos em processo de construção. Mas por que isso ocorre? O centro principal, que é Belém, que é o centro principal da metrópole, é o centro que oferece mais serviços e benefícios para a população. Então, essa necessidade de concentrar as atividades econômicas, elas trabalham de forma colaborativa. Uma atividade, na verdade, ela apoia a outra. Então, essa luta pelo território, pela valorização que se dá das localizações, faz com que se opte cada vez mais por estar aqui no centro da cidade. E não ficar muito afastada desse centro para outros locais que você tem uma qualidade de serviço e de infraestrutura muito inferior ao que o centro oferece. Um dos maiores problemas que Belém enfrenta hoje é o trânsito. São muitos carros, vários semáforos e poucas vias de escoamento desse intenso fluxo. E o motivo é a intensa urbanização da cidade, que já atinge cerca de 97% de todo o território belenense. Esse congestionamento de tráfego, ele se dá também pela falta de opção de corredores de circulação de longa distância. Como eu citei, os quatro corredores que eu citei, que foi a BR, a Augusto Montenegro, a Arthur Bernardes e a Pedro Álvares Cabral, são até hoje os únicos corredores que Belém tem. E hoje Belém é uma metrópole. Nós não temos outras opções de circulação. Então, o tráfego geral, ele se concentra nesses corredores, fazendo com que eles estejam realmente muito saturados em relação à capacidade de tráfego. No entanto, nem só o trânsito é impactado por este intenso adensamento. Então, esse é um fenômeno que gera o processo de verticalização, que é a grande concentração. Também influencia muito o microclima da cidade. A cidade fica cada vez mais quente por causa da ilha de calor. Você tem hoje no centro da cidade muito mais áreas pavimentadas do que cobertura vegetal. E isso já está se expandindo também para a área de expansão de Belém, que é a área que fica entre o entroncamento e o coracinho. Então, a gente está tendo uma perda de cobertura vegetal muito grande em função desse processo de adensamento. E sabe as cobras que começaram a aparecer na cidade? Nas universidades, também são sinal de que a urbanização já foi longe demais. Quando você adensa, principalmente a margem dos rios, dos canais, o alimento desse animal, ele começa a ficar raro e é feito. Então, ela vem caçar outras possibilidades, como ratos, pequenos roedores, animais e até o mesmo próprio homem. Então, ela acaba aparecendo realmente nesses locais. E isso já é um indício de que o impacto ambiental já está em um nível bastante elevado dentro da cidade. Esta semana se comemora o Dia do Pedestre. Apesar do crescimento da frota de veículos em todo o país, andar a pé ainda é um hábito comum no dia a dia de milhões de brasileiros. Em alusão à data, foi divulgado um levantamento que mostrou que o número do seguro DPVAT pago em todo o país é a segunda categoria mais indenizada, é a de pedestre. Neste ano, de janeiro a junho, aproximadamente 170 mil indenizações do seguro DPVAT foram pagas para as vítimas de acidentes de trânsito. Desta, 42.650 foram para pedestres, nos três tipos de cobertura que são. Morte, invalidez permanente e despesas médicas e hospitalares. As vítimas também ocupam o segundo lugar nas indenizações pagas por acidentes fatais, um total de 5.506. Outros 32 mil pedestres foram indenizados por invalidez permanente. No ano passado, foram pagas mais de 380 mil indenizações em todo o país. Do total, 98.750 foram pagos para pedestres. O número corresponde a 27% do total de indenizações pagas neste mesmo período, para todos os tipos de vítimas. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, entre os principais motivos da falta de atenção do pedestre é o uso do celular nas ruas. Digitar, ler, falar e usar o fone de ouvidos aumentam as chances de acidente em até 80%. E agora vamos falar sobre saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 35% da população brasileira possui algum tipo de alergia. Já de acordo com o Ministério da Saúde, os principais tipos de alergias são as alimentares causadas pela proteína de algum alimento. Essas relações apresentam ampla variação na sua severidade e intervalo de manifestação, podendo afetar os sistemas cultâneo, digestivo, respiratório ou cardiovascular. E para falar sobre o assunto, Priscila Pineiro conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço. Você já comeu algum alimento que causou uma reação no seu organismo, como coceira, vermelhidão ou se sentiu sufocado? Cuidado, você pode estar com a alergia alimentar. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a nutricionista Vanessa Lourenço, que está aqui com a gente, e se você tiver dúvidas ou quiser enviar sugestões para nós, envie para o nosso número do WhatsApp, o número é 88023444, 988023444. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Existe uma diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar? Existe, alergia alimentar é uma reação imunológica, geralmente mediada por um anticorpo, ou mediada ou não mediada por IGR, que é um anticorpo. No caso da intolerância alimentar, geralmente é uma deficiência de alguma enzima, por exemplo. Então, a intolerância à lactose, por exemplo. A deficiência, você pode estar com uma deficiência na enzima, na produção da lactase, que está dificultando a digestão da lactose. Alergia alimentar é diferente. Às vezes você tem alergia porque algum alimento, alguma determinada substância do alimento, está causando uma reação imunológica em você. Então, por exemplo, o ovo. Então, tem a caseína do ovo, que é a proteína do ovo. Então, na hora que você ingere o ovo, você causa uma reação imunológica. E ele reage causando alguns sintomas. Às vezes, urticária, coceira. É como se fosse, o organismo estivesse reagindo a um corpo estranho, é isso? Exatamente. Então, essa reação imunológica, na hora que você ingere, por exemplo, o trigo. Então, tem a proteína que chama gliadina. Na hora que você ingere, o seu corpo reage. Então, essa reação imunológica, geralmente intestinal, você tem algum problema de permeabilidade intestinal. Então, esse seu trato digestivo, ele está um pouco, às vezes, imaturo. E aí, você que, quando ingere, você tem essa reação. E aí, você tem que retirar esse alimento do seu consumo. Normalmente, são alimentos como amendoim, camarão. O que a pessoa deve fazer? Caso ela não saiba que tem alergia, ela deve procurar imediatamente o socorro, para que não se agrave? Na hora, ao passo do primeiro sintoma, você deve procurar um médico para fazer o diagnóstico, para realmente saber se você está com essa intolerância. Depois disso, o médico fechando o diagnóstico, ele vai sugerir que você retire do seu dia a dia esse alimento e vai encaminhar para o nutricionista. Porque o nutricionista, ele vai elaborar um cardápio equilibrado, sem esse tipo de alimento. Então, você pode, por exemplo, não comer alimentos fontes de glúten, por exemplo. Então, você vai tirar alimentos com trigo, vai tirar pão, vai tirar outros alimentos. E aí, o nutricionista, ele vai lhe ajudar a equilibrar esse cardápio. A você não fazer falta no seu dia alimentar, no ponto de vista nutricional, para que você não desnutra. Então, não tire simplesmente o alimento sem a orientação de um profissional. Essa alergia, ela pode ser hereditária ou existe um público-alvo ou não? Ela pode acometer qualquer pessoa? Ela pode acometer qualquer pessoa. Claro que as crianças, como tem o trato digestivo imaturo, às vezes você apresenta até dois anos esse tipo de alergia alimentar. Então, é muito frequente nesse grupo. Paciente com algum problema no trato digestivo, mas também tem alguns fatores genéticos. Então, a doença celíaca, por exemplo, tem alguns fatores genéticos também que são envolvidos nesse processo. Existe algum sintoma mais grave, fora esses da coceira, vermelhidão? Olha, o edema de glote, talvez seja um que a gente pode pontuar. Então, no momento que a glote fecha, isso pode ser até fatal. Então, por isso que tem que procurar o quanto antes, ao prazo do primeiro sintoma. Às vezes o paciente começa a tossir. Então, procurar logo um médico, até uma urgência, se for no caso do edema. Essa alergia, ela é causada apenas pelas proteínas dos alimentos ou não? Existem outras substâncias? Na maioria, sim, são as proteínas dos alimentos. Então, eu tenho do amendoim, eu tenho do trigo, eu tenho do ovo, do camarão, do porco. Então, geralmente são as proteínas desses alimentos que o organismo reage de forma imunológica. Pode ser mediada por IgE ou não mediada por IgE. O paciente, quando ele já sabe que ele tem essa alergia, ele fica um pouquinho receoso de participar de festas, de comer algum alimento que vai causar uma reação e vai estragar o seu dia. Como é que ele pode fazer, quando ele for para algum evento, para não perguntar sobre o cardápio, que às vezes chega a ser até deselegante, como é que ele pode fazer? O ideal é ele se alimentar antes de ir para a festa, se ele realmente não tiver a intimidade, para perguntar como é que foi preparado. Porque, às vezes, por mais que o alimento não tenha sido preparado com aquele alimento, que está te causando a alergia e o sintoma, pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, por exemplo, se eu pego uma panela onde eu tenho o leite nessa panela, por mais que eu lave a panela, eu não lavei adequadamente, eu vou colocar um outro alimento. Então, esse outro alimento, ele não tem o leite, mas ele pode estar com traços de leite. Então, as pessoas podem ter alergia à proteína do leite e isso causar um sintoma ao passo de qualquer traço desse leite. Então, é importante que as pessoas não se alimentem com esses traços. Em casa também, digamos que tenha apenas uma pessoa com alergia alimentar, o cardápio dela tem que ser diferenciado do restante da família? Tem que ser diferenciado e tem que tomar cuidado com o preparo do alimento. Como eu falei, a higienização da cozinha, a higienização dos utensílios em algumas situações, até separar o utensílio para o preparo. Se você conseguir introduzir essa mudança na casa e não for prejudicial como um todo para a família, esse seria o ideal. Ou fazer separado a alimentação. Existe tratamento para essa lei de alimentar? Como inserir de forma agradativa esses alimentos? Depende, tem várias situações. Às vezes a criança, por ter um trato digestivo imaturo, ao passo que a criança vai crescendo, você vai ter uma maturidade melhor do trato digestivo. Então, em algum momento, você pode reintroduzir desde que você prepare esse trato digestivo. Então, dependendo da situação, ele pode ser reintroduzido. Mas sempre com acompanhamento, com controle de uma equipe muito profissional, do médico e do nutricionista. É importante que essa pessoa procure um auxílio, um médico, um especialista, para que não fique sem se alimentar, sem se nutrir adequadamente. É, porque a tendência das pessoas é ir tirando os alimentos que estão causando desconforto. Isso pode desequilibrar a dieta e te causar alguma deficiência nutricional. Então, ao passo do primeiro sintoma, procure o profissional nutricionista para equilibrar o cardápio e ele, sim, orientar quais são as fontes alimentares melhores para esse cardápio ficar equilibrado, mesmo sem determinado alimento. Além desses sintomas, a pessoa acaba perdendo peso por conta dessa alergia alimentar, ou tendo outro tipo de doença, outro tipo de complicação? Em geral, acontece. Porque no início, ele não sabe o porquê que está acontecendo. Então, ele acaba diminuindo o consumo alimentar. Isso causa o emagrecimento. E o emagrecimento não saudável, desnutrindo. Às vezes, queda de cabelo, deficiências nutricionais importantes. Às vezes, o diagnóstico demora um pouco. Então, nesse processo, às vezes, o paciente desnutre. Por isso que, o quanto antes, procurar ajuda para que você tenha uma alimentação saudável, adequada e não tenha desnutrição como consequência. Vanessa, para a gente encerrar a nossa entrevista, além dessa dieta que o paciente vai fazer, acompanhando o nutricionista, ele deve também ser inserido nesse cardápio? Um tipo de vitamina, um tipo de suplemento que possa auxiliá-lo? Depende da fonte alimentar. Se for uma fonte alimentar que não vai fazer nenhuma mudança no equilíbrio dessa dieta, talvez não tenha necessidade. Depende muito de como ele está ingerindo. Se ele está ingerindo uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes que ele precisa, e ele simplesmente tirar um dos alimentos, talvez isso não tenha necessidade de você usar uma suplementação. A suplementação só é utilizada se o que ele está ingerindo não esteja suprindo o que ele precisa no ponto de vista nutricional. Aí é necessário. Ok, muito obrigada pelas informações. Marcos, Larissa, volto com vocês agora aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E lembrando que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. E durante essa semana você pode enviar também fotos para homenagear seu pai. Envie para o nosso WhatsApp a sua foto com o seu pai, o número 88023444. Nesta sexta-feira nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleições. Desde o último pleito eleitoral, o cidadão que não estiver em seu domicílio eleitoral no primeiro ou no segundo turno, poderá votar em outra cidade através do voto em trânsito, que deve ser solicitado até o dia 23 de agosto. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, até o momento, 41 eleitores de Rio Branco, capital do estado, solicitaram à Justiça Eleitoral o voto em trânsito para o primeiro turno das eleições de 2018. Ou seja, menos de 1% dos 253 mil eleitores da cidade. Sendo que desse total, o Tribunal Superior Eleitoral informou que as mulheres representam 51,5% do eleitorado e os homens 48,5%. Lembrando que o voto em trânsito só pode ser solicitado em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitores. Para fazer o pedido, basta que a pessoa interessada procure um cartório eleitoral mais próximo e indique em que cidade pretende votar nas eleições. Se a cidade escolhida for no mesmo estado, o eleitor poderá votar em todos os cargos pleiteados nessas eleições. Caso seja em outro estado, fora do domicílio eleitoral, a pessoa só poderá votar para presidente. Com o objetivo de contribuir para a inclusão social de pessoas deficientes visuais e para diminuir a dependência dessas pessoas, os alunos do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Pará criaram um aplicativo que informa por meio sonoro o nome do transporte coletivo. A ferramenta pode evitar que essa população pegue um ônibus errado. Se para uma pessoa normal já é difícil conseguir pegar um ônibus, imagine para quem tem deficiência ou limitação visual. E foi pensando em desenvolver um aplicativo na área de tecnologia assistiva que esses alunos do curso de Engenharia da Computação da UFPA criaram o BUSID. A ideia surgiu enquanto cursávamos o curso de Computação Gráfica e Processamento de Imagens. Durante ela foi proposto que nós desenvolvêssemos aplicações com uso na sociedade, com aplicações reais. A temática era o uso de visão computacional, onde nós teremos que extrair informações úteis de uma imagem. E nós optamos por usar o celular, usar a câmera dele, capturar os caracteres dos ônibus e identificar a linha que é referente a eles. A ferramenta visa assegurar a confiança das pessoas com problemas de visão no uso de transportes coletivos. Na verdade nós fizemos um estudo sobre as tecnologias assistivas, justamente as tecnologias com acessibilidade. E nós elaboramos um plano de como fazer com que o usuário utilizasse essa tecnologia de forma bem simples. Foi aí que nós definimos que o aplicativo deveria ter somente duas telas, onde ele somente abriria o aplicativo e já poderia fazer o uso da aplicação. O aplicativo BUSID, que pode ser baixado gratuitamente no sistema Android, funciona com duas telas. Ao abrir, a pessoa escuta uma voz robótica a dizer olá. E em seguida, apontando o celular em direção ao código que fica ao lado do ônibus, é informado sonoramente sobre o destino do coletivo. A base de dados já conta com cerca de 98% de todos os ônibus da região metropolitana de Belém cadastrados. Tamoios UFBA. Tamoios UFBA. Tamoios UFBA. Tamoios UFBA. Para o Alexandre, o aplicativo tem grande importância social. O deficiente visual tem muita dificuldade na locomoção, no dia a dia, na cidade. Então, esse aplicativo vem para ajudar a facilitar isso. Onde você só direciona o celular na direção do ônibus e já te informa qual é o ônibus. Então, facilita muito o usuário a ter uma maior independência. Hoje em dia, eles buscam muito isso. Desde que a ferramenta foi disponibilizada, foram feitos mais de 500 DAWODS. Algumas atualizações também foram verificadas para tornar o aplicativo ainda mais fácil de ser usado. A gente tem aproveitado esse feedback dos usuários para fazer as melhorias, as correções necessárias para poder melhorar o serviço e expandir para aquelas pessoas que necessitam. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E durante esta semana, você pode enviar fotos para homenagear seu pai. Envie para o nosso WhatsApp a sua foto com o seu pai. O nosso número é 988023444. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré e seja mais um. O número é o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A evasão no ensino superior. Belém cedia Congresso Internacional de Etnobiologia. Internet cada vez mais popularizada. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a evasão no ensino superior. O índice de estudantes que abandonam as faculdades é grande no país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre 2010 e 2015, 56% dos alunos que entraram nas universidades não concluíram a graduação na qual se matricularam. A evasão, desistência ou troca de curso de estudantes no nível superior está associada a diversos fatores. Entre eles, a crise econômica, a falta de vocação para a área escolhida ou por questões familiares. Como é o caso do Lucas, que cursou Direito por um período, mas não conseguia se identificar com a profissão. Eu comecei Direito em 2016 na Unama. Aí cursei o primeiro e segundo semestre na Unama e depois eu vim para a Estácio. Cursei 2017 todo na Estácio. Aí cursei o primeiro semestre de 2018 e agora eu mudei para Jornalismo. Direito eu fiz por questão da minha família, de algumas pessoas, que fizeram faz Direito, mas eu nunca gostei do curso. Segundo o Censo da Educação Superior do Inep, o número de estudantes que abandonaram as faculdades foi de 1.392.586 estudantes. Quanto mais jovem, mais jovens esses alunos são, mais dúvidas eles têm com relação à carreira que irão seguir. Então, claro que com isso você tem algumas movimentações entre cursos. Alunos da área de gestão que, na verdade, gostariam de ser comunicadores e vão para a área de comunicação e vice-versa. Isso acontece naturalmente. Mas eu digo que isso é muito mais um perfil de orientação, uma necessidade de autoconhecimento para que eles possam prosseguir a carreira que eles sempre desejam. Em 2010, esses alunos ingressaram em 24.603 cursos de 2.209 instituições de ensino superior. Entre as desistências, 84,4% eram de alunos matriculados em instituições privadas e 16,6% em instituições públicas, o que representa em números absolutos 230.750 pessoas. A maior taxa de desistência, 16,7%, ocorreu quando estes universitários estavam no segundo ano do curso. O tempo que eu fiz direito, eu não considero um tempo perdido. Pelo tempo que eu fiz direito, eu tenho uma grande bagagem. E vou levar isso para a vida, e para a vida profissional também. E para evitar que os alunos larguem as instituições, alternativas são criadas. Nós temos hoje parcelamentos, diluições que são utilizadas para que esse aluno possa pagar a sua mensalidade em dia, que ele tenha essa capacidade financeira. A gente tem estratégias de um caminho, de um percurso flexível na sua matriz curricular, na qual ele pode determinar, e não a instituição, qual é o melhor percurso e qual é o melhor caminho nessa matriz. Levando em consideração aspectos como tempo e financeiro. Então, às vezes eu tenho um aluno que tem bastante tempo, mas ele não tem condições financeiras. Às vezes eu tenho um aluno que tem condições financeiras, mas não tem tempo. Os dois são fundamentais para que esse aluno prossiga. Então, a gente tenta adequar a sua necessidade. Segundo o INEP, o curso que mais teve desistência desde 2010 até 2015 foi o de Administração, Direito e Engenharia. Esses também foram os cursos mais procurados pelos estudantes em 2010. Apesar da desistência de muitos estudantes nesses cursos, a procura se mantém. Atualmente, a área jurídica tem se tornado a grande referência até pela necessidade que as pessoas veem de se colocar tanto advogando, que é uma carreira extremamente louvável, e também através dos concursos públicos. E temos a área de gestão. A área de gestão tem uma continuidade muito interessante. É sempre muito procurada, porque você tem uma colocação no mercado de trabalho quase que imediata. Então, a área de administração, contabilidade, recursos humanos são extremamente atrativas para os jovens e também para aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem cada vez mais se aperfeiçoar ou buscar novas colocações. Faltando apenas sete dias para o desligamento do sinal analógico de televisão nas cidades de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomar, 12 mil famílias de baixa renda que têm direito ao kit de conversor gratuito ainda não foram retirar o aparelho para receber o sinal digital em casa. Priscila Pineiro tem mais informações. Isso mesmo. Nessas três cidades acreanas, o sinal analógico será desligado no dia 14 de agosto. E segundo a gerência regional da Seja Digital, entidade que administra a digitalização dos canais no país, foram entregues 45 mil kits, mas a meta é entregar 55 mil. Para receber o kit digital, basta ir até a central de atendimento no horário de 8 até as 15 ou no terminal urbano no horário de 8 até as 17 horas. Se você quiser saber se tem direito ao kit digital, basta acessar o site www.sejadigital.com.br ou ligar para o número 147 com o número do NIS em mãos. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Ao longo desta semana, Belém recebe pela segunda vez depois de 30 anos o 16º Congresso Internacional de Etnobiologia, um evento internacional de valorização de povos tradicionais que abriga uma série de outros eventos. O primeiro encontro internacional de etnobiologia ocorreu em Belém em 1988. Na ocasião, pesquisadores do mundo todo elaboraram juntos a Carta Belém, um documento que regulamenta como a pesquisa com populações tradicionais deve ser conduzida. Após 30 anos, o encontro volta a Belém. O Congresso vai abordar conhecimento tradicional, vai abordar direitos ao uso de recursos naturais, o direito à terra e toda a luta dos povos tradicionais do Brasil e do mundo para ter acesso aos recursos naturais, o acesso à terra e também o respeito à propriedade intelectual, aos seus conhecimentos. Toda essa discussão sobre a relação entre as populações tradicionais e a natureza é discutido neste Congresso. Além disso, o evento também se dedica a avaliar os avanços e desafios relacionados aos povos tradicionais e indígenas. Nós tivemos muitas conquistas e muitas derrotas também. No âmbito brasileiro, para pegar o Brasil como exemplo, nós tivemos o reconhecimento de diversas terras indígenas desde 1988, de diversas reservas extrativistas. A gente teve o estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que inclui todas as unidades de conservação de uso sustentável. A gente teve um trabalho conduzido por diversas instituições e pela Fundação Palmares para reconhecimento dos territórios quilombolas. Então, se avançou bastante. Por isso, o Belém Mais 30 inclui ainda a nona feira estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 11º Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia e a primeira feira mundial da sociobiodiversidade. O objetivo do Belém Mais 30 é comemorar os 30 anos da criação da Sociedade Internacional de Etnobiologia, os 30 anos da Declaração de Belém e, dentro desse contexto, fazer uma rememoração, uma reflexão sobre os direitos dos povos tradicionais que foi estabelecido na Declaração de Belém, em 1988, aqui na cidade de Belém, evento organizado pelo Museu Paranense Milho Geude. O que possibilita a discussão sobre a valorização e conservação da cultura de povos indígenas e populações tradicionais. Um dos nossos grandes objetivos, além de trazer essa reflexão, é dar visibilidade a esses povos indígenas, né? A esses povos quilombolas, a esses povos extrativistas, a essas quebradeiras de coco. Então, o grande objetivo é fazer com que essas pessoas façam uma espécie de reflexão e, além disso, saiam da invisibilidade, considerando que essas pessoas têm uma importância primordial do ponto de vista da relação com o meio ambiente, do ponto de vista da valorização cultural. O evento reúne populações tradicionais de todos os lugares do mundo. Para os visitantes, um momento de descoberta. Para eles, de valorização. Participar dessa feira tem sido muito importante, tá? Para nós, principalmente, para dar visibilidade para a nossa luta enquanto quilombolas. Nós estamos aqui também como uma estratégia de resistência, que tem sido historicamente a nossa atuação ao longo da história do Brasil. Então, aqui nós estamos trazendo alguns produtos que nós fazemos no contexto dos quilombos. Ele está muito satisfeito, feliz de estar aqui no presente, né? Pelo nome da associação, da nossa associação, para mostrar a cultura, conversar com a autoridade, para respeitar a nossa cultura, a nossa língua. Que venham, os invitamos, lhe instamos a que venham também a participar da feira e a comprar a mercancia, tanto esta como todos os demais irmãos indígenas que estão aqui, neste setor de Belém de Pará, de Brasil e de outras latitudes, de outros países que também se encontram aqui, em Belém de Pará. E lembrando que a Feira Mundial da Sociobiodiversidade ficará aberta ao público até a próxima sexta-feira, dia 10, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A entrada é franca. A Banca Organizadora do Concurso da Polícia Federal, SESP, retificou o edital do certame, que visa o provimento de 500 vagas para ambos os sexos. A alteração do documento foi realizada com a finalidade de permitir a inscrição de candidatos com deficiência no cargo de perito criminal. As inscrições foram reabertas e o novo prazo para realizar a inscrição vai até o dia 13 de agosto de 2018, no site oficial do concurso. Apesar dessa alteração, o número de oportunidades permanece o mesmo. As vagas são destinadas para os seguintes estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de unidades de fronteira. O projeto Musicaliza BB está com inscrições abertas em Santarém, Oeste do Pará, para novos integrantes da musicalização. As inscrições podem ser feitas nos dias 9 e 10 de agosto para novos alunos. Priscila Pinheiro tem mais detalhes. Segundo a coordenação do projeto, para esse semestre serão abertas duas turmas. Uma para bebês de 3 meses até 1 ano e 5 meses e outra para bebês de 1 ano e 6 meses até 3 anos e 5 meses. As aulas serão às terças-feiras, no horário de 16 até 17h30, no campus Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará. Para mais informações, ligue 93-21-01-6771. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Curuçá, o dia começa com o céu nublado. Durante a tarde, as nuvens permanecem, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Na cidade de Cametá, nordeste paraense, a meteorologia prevê céu encoberto durante toda a sexta-feira. Mesmo com nuvens, não estão previstas chuvas. A temperatura mínima deve ser de 24 graus, com máxima de 33. Na região metropolitana de Belém, o céu fica parcialmente nublado pela manhã, com previsão de pancada de chuva isolada tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. No município de Parintins, no Amazonas, a meteorologia prevê céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, que assim permanece ao decorrer da tarde. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Em Sinop, norte e Mato Grossense, o céu encoberto predomina durante toda a sexta-feira, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 36 graus. Em São Luís do Maranhão, a previsão é que amanhã seja parcialmente nublada. Para a tarde, estão previstas pancadas de chuva isolada. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que o Brasil é o terceiro país com mais profissionais autônomos do mundo. A pesquisa afirma que 32,9% da força de trabalho nacional é autônoma. No ano passado, cerca de 23 milhões de pessoas atuavam como autônomas. E desse total, 5 milhões, cerca de 23%, haviam aderido a esse tipo de trabalho há menos de dois anos. O levantamento também ressalta que 77% deles não tinham CNPJ nem contribuíam para a Previdência Social. E cerca de 20% contribuíam, ainda que sem CNPJ. Ainda segundo os dados do levantamento, o Brasil fica atrás da Colômbia, que tem 51,3% de trabalhadores autônomos. E da Grécia, com 34,1%. Segundo o Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento 2018, a atividade de freelance com atuação em toda a América Latina apresentou crescimento de 80% no ano passado. Segundo o Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento 2018, a atividade de freelance com atuação em toda a América Latina apresentou crescimento de 80% no ano passado. Um projeto do Museu da Universidade Federal do Pará está ofertando aulas de capoeira para pessoas a partir dos 9 anos de idade. As aulas serão ministradas todos os sábados, de 8h30 da manhã até às 11h. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. O projeto tem como objetivo difundir e valorizar a capoeira reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. As inscrições ficam abertas ao longo de todo o curso. Então, para se inscrever, basta se dirigir até o Museu da UFPA de segunda a sexta-feira, de 9h da manhã até às 5h da tarde, ou no sábado ou domingo, de 10h da manhã até às 2h da tarde. Para a manutenção do curso, é cobrada uma pequena taxa simbólica. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Obrigado, Juliana. Desde quando foi criada, em 1989, nos Estados Unidos, a internet tem passado por inúmeras mudanças, principalmente após as evoluções tecnológicas. E se tratando de junção tecnologia e internet, os adeptos não são poucos. A cada dia que passa, o brasileiro está mais conectado à internet. E a principal forma de conexão é através desse aparelhinho. Com ele, a gente consegue falar com pessoas do mundo todo. A nível internacional e nacional, a conexão apresenta uma crescente. Mas será que o estado do Pará apresenta esse crescimento? Nós verificamos que aqui no Pará, nós temos um total de 2,3 milhões de domicílios. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 lares ou domicílios paraenses, apenas 6 domicílios ou casas, utilizam ou acessam a internet. Sendo que dessas 6 casas ou domicílios, nós temos um percentual no interior de acesso também meio baixo. No interior, nós temos a cada 10 pessoas no Pará que utilizam a internet, 2 se encontram em área rural e 8 se encontram em área urbana. Nós fomos às ruas para saber por onde as pessoas estão fazendo esse acesso. E a resposta era quase a mesma. Por onde você costuma acessar a internet? Pelo meu celular. Celular, computador. No celular. Pelo celular, geralmente. Pelo computador, algumas vezes também. De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, assim como a maioria das pessoas que entrevistamos, 49% dos lares brasileiros dependiam do celular para acessar a rede mundial de computadores em 2017. No Pará, o cenário não é diferente. Nós verificamos que 99% dos usuários acessam a internet através de equipamento móvel, ou seja, um celular ou um smartphone. Em segundo lugar, com 3%, tem o microcomputador ou o famoso PC. Em terceiro lugar, com menos de 1%, nós temos o tablet. O que isso evidencia? Que hoje, cada vez mais, as pessoas estão utilizando o acesso à internet através de banda larga móvel para acessar principalmente conteúdo de entretenimento e também de utilização de serviços através de aplicativos. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, quem lidera o ranking de conexão são pessoas entre 30 a 39 anos, que correspondem a 21,9% dos usuários. Em segundo lugar, estão pessoas entre 40 a 49 anos, com 16,3%. E em terceiro lugar, estão os usuários entre 14 a 19 anos, com 14,8%. Entre esse público, as mulheres correspondem a 55% dos acessos à internet. Mas afinal, o que elas procuram ao se conectar? E qual o tipo de conteúdo que você procura? Eu mexo mais nas minhas redes sociais, tipo no Facebook, no Instagram, essas coisas. E só, tipo, eu faço pesquisa na escola também. Assuntos relacionados à faculdade, estudos, é isso. Como eu não tenho muito tempo de estar assistindo jornal, eu fico olhando pelo site, né? Fico vendo as notícias tanto do Pará quanto do Brasil, do que está acontecendo. Às vezes, quando eu estou a fim de assistir um vídeo para me divertir, ou então eu procuro um site para, tipo, tirar alguma dúvida do dever de casa ou para estudar. Mesmo que a presença da população paraense na internet tenha crescido, pessoas que moram no interior ainda encontram dificuldades para ter acesso à rede. Entre os fatores que o pesquisador, quando foi no domicílio, verificou, junto com os moradores, é um fato bastante curioso. Em primeiro lugar, entre os fatores, o morador colocou a falta do serviço, ou seja, a falta de cobertura do serviço na sua residência. Um dos fatores que as pessoas mais colocam como entre os primeiros lugares está a parte do valor ou custo do serviço. Ou seja, com a democratização e a popularização dos equipamentos móveis, a maior parte das pessoas, elas têm o celular, utilizam uma rede móvel, porém, isso na área urbana, porém, no interior, apesar das pessoas terem algum equipamento móvel, como, por exemplo, um celular, elas não têm acesso à rede móvel de celular e não tem como elas pagarem por não ter a estrutura e também não ter o serviço prestado através dessa rede. Mas a projeção para o futuro é que esse quadro melhore. Cada vez mais nós verificamos que a utilização da internet nas áreas urbanas ela tem aumentado na rede móvel, ou seja, através do telefone celular e cada vez mais ela tem entrado nos interiores do Pará, principalmente através da rede móvel, com o aumento da cobertura do sinal da internet, da rede móvel, nesses locais. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E durante esta semana você pode enviar fotos para homenagear o seu pai envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Na próxima sexta-feira nós vamos exibir aqui no Nazaré Notícias a sua foto, a sua homenagem para o seu pai. Ajude os meses de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré, seja mais um 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri